Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo um pouco mais nerd, né? É um vídeo sobre as especificações dessa bicicleta, que desde que eu fiz o meu último vídeo sobre garfo rígido algumas pessoas têm pedido para fazer um bike check, né? Que é listar todas as peças, falar das configurações da bicicleta Então, finalmente ela está pronta e agora eu posso falar isso para vocês, né? Mostrar todos os detalhes dessa bicicleta Então, eu gostaria de começar falando do propósito dessa bicicleta, né? Ela é uma mountain bike rígida e a proposta de uso dessa bicicleta é para cicloturismo em terra Então, algumas rotas cicloturísticas como Caminho da Fé, Estrada Real, as estradas trans-pantaneiras e coisas desse tipo Essa bike difere um pouco da outra bike, né? Da Ferro Velo Ambas são amplamente capazes de fazer cicloturismo em estradas de terra Mas o diferencial dessa é ela ter uma relação um pouco mais reduzida Então, é uma bike que permite carregar um pouco mais de peso Não só isso, né? Alguns outros fatores que eu vou comentar com vocês daqui a pouco E enfrentar trechos mais desafiadores do que a Gravel Então, vamos lá para as configurações agora Bom, o que chama atenção logo de cara, né? E o que diferencia essa mountain bike de outras mais comuns É o garfo rígido E esse garfo rígido, ele é especial É um garfo de aço cromo molibdênio Ele foi feito sob medida, né? Conforme as especificações que eu pedi Pela Overall BMX, lá de Santa Catarina Então, é um garfo mais robusto, né? Um garfo que lembra muito os garfos de Dirt E de BMX Então, ele é bem robusto É uma tubulação grossa, né? Que vai do começo até o fim Significa que ele não é tão leve quanto outros tipos de garfos Ele tem a altura exatamente igual a da suspensão original dessa bike São 470 milímetros de altura Então, a frente da bike e a geometria não foram alteradas, né? Ela não abaixou a frente E ele possui a furação para freio a disco E essas duas furações na lateral dele Que servem tanto para a fixação desse paralama artesanal Que fui eu mesmo que fiz Como alforges laterais, né? Tem o modelo da Curisco, por exemplo Que prende aqui do lado Alguns outros tipos de bagageiro também prendem nesse tipo de furação Especificamente esses são dois furos Com uma distância de 65 milímetros entre eles O que significa que eu posso pôr o suporte de caramaiola É o mesmo padrão dessa furação aqui Então, em qualquer um dos dois lados Eu posso colocar um suporte de caramaiola Dessa forma, totalizando 4 suportes na bike O que permite levar bastante água, né? O que pode ser uma necessidade Dependendo do roteiro que eu vá fazer com essa bike O guidão dessa bike É esse Hitchey Modelo 10D Pro De alumínio Não é um guidão muito leve Mas ele foi escolhido, né? Eu gosto bastante dele Por causa dessa pegada, né? Então ele tem um back sweep De 10 graus Em relação ao horizontal, né? Esse ângulo aqui são 10 graus E ele não joga a pegada mais pra trás, né? Ele joga primeiro vai pra frente E depois ele volta Então pra mim Tem funcionado bem É um guidão que eu considero bem confortável E em conjunto com esse guidão Tem os barendes Hitchey também WCS São mais inclinados pra dentro Então eles fornecem uma pegada Quando você tá Tipo, você consegue fazer uma pegada confortável assim Sem ser aquela totalmente travada, né? Então Apoiando na manopla Fechar os dedos aqui Eu gosto bastante deles também São bem leves Ainda no cockpit, né? Essa mesinha vermelha Que foi a primeira peça vermelha da bike Em conjunto com o CELIN É uma mesa da Most Most é aquela marca Que faz os componentes Que equipam as bikes da Pinarello Então é uma mesa de carbono De 110 milímetros Com parafuso de titânio Mas isso é um Pequeno detalhe só Essa tampinha É uma tampinha de alumínio comum Que eu fiquei pulindo Até ficar Espelhadinha assim Ainda no cockpit aqui Esses passadorzinhos de carbono Só um efeito estético mesmo, né? Porque é uma bike que não Se preocupa tanto assim com o peso As manoplinhas De Neo Premium Da Code Faz tempo que eu tenho elas Freio traseiro É um Avid X0 Manete de carbono E o freio dianteiro Também é um Avid Mas é um Juice Os trocadores são XT De 27 velocidades Então 9 atrás 3 na frente O quadro É um Cannondale F7 Tamanho L O grande Ele é um quadro Que eu gosto bastante De geometria dele É um quadro muito Responsivo, né? Com uma boa Acho que Talvez seja o quadro meu Atualmente Com a melhor rigidez estrutural Então uma rigidez lateral dele Excepcional É um quadro de alumínio 6061 Não tem muito o que falar sobre ele Além da geometria Que eu gosto bastante Ele tem furação Para bagageiro na traseira E é isso Não tem muito detalhe É um quadro de 2007 Não sei se eu já falei O Cannot é um Cannot da Calloy Só que não é a Calloy A brasileira Aquela que escreve com K Modelo Guizo Que é uma linha deles É um Cannot relativamente antigo Ele é de carbono Com o carrinho Em alumínio polido Eu gosto bastante desse Cannot Tem me acompanhado já faz tempo Ele é bem comprido Então essa bike Apesar dela ser L Então ela tem um comprimento Relativamente grande Ela é 59 centímetros De top tube efetivo Só que o city tube dela é baixo É mais ou menos Tamanho 18 Só que comprida Mesmo sendo L Ela é o tamanho que outras bikes Chamariam de M O city tube pelo menos Top tube é um tamanho de L mesmo Então acaba que eu uso esse Cannot Mais comprido Então ele é bem comprido Acho que é 420 milímetros E na ponta dele Tem um silim Que também me acompanha Já faz algum tempo Que é um WTB Devo Ou Divo Finline De titânio Então os trilhos dele São de titânio Como vocês podem ver aqui Agora para o grupo Eu já dei uma pequena introdução Nas peças do cockpit O grupo que equipa essa bike É um câmbio dianteiro XTR M960 De 3 velocidades O P de vela É um Race Face Next De carbono Ponta quadrada Com braço de carbono E alumínio Então ela possui Essa furação Essas coroas Com padrão relativamente antigo São 5 furos Com BCD 94 Então ainda bem Que eu consegui Comprar essas coroas novas Então eu consigo ter reposição Eu guardei as originais em casa E tenho coroa Para mais alguns anos Tomara Então são coroas da Black Spire A maior 44 A do meio 32 E a pequenininha 22 Aqui na parte traseira Temos outro câmbio XTR M960 Que é o parzinho Do dianteiro Ele é invertido Então quando a gente troca a marcha Aqui Você na verdade Está descendo marcha E aqui No outro botãozinho Você sobe e marcha Então ele funciona Ao contrário do normal Então só muda a posição Do trocador Isso a gente acostuma E na verdade Eu tomo mais susto Quando eu pego uma bike normal Do que com essa Estou bem acostumado Com esse tipo de câmbio Freio traseiro também É o X0 O parzinho do manete Um K7 SLX De 9 Então é uma coisa Relativamente antiga Mas que ele está Em perfeito estado Ainda Ele tem Os cogs O menorzinho 11 Maior 34 Então com essa Com essa Combinação de cassete E pedivela Tem uma amplitude Excelente As rodas É um parzinho Completo Ela está sem o adesivo Mas Ainda são os aros Originais E tal É uma roda Montada Uma roda Mavic O Mavic Crossone Tanto a dianteira Como a traseira As duas Tem 24 raios São rodas Que me acompanham Já Cerca de Vai fazer Acho que Três anos Então são rodas Que eu gosto Bastante E elas nunca Nem precisei Centrar E olha Que eu sou pesado E talvez O que mais Chame a atenção Nessa bike Além do garfo rígido São os pneus E os paralamas Esses pneus São os Maxis DTH 26x2.3 De parede beige São pneus Que já me acompanham Há algum tempo Tem até um vídeo Deles aqui no canal Já Vou deixar aqui No link No card E na descrição São pneus Que eu gosto muito Deixam a bike Bem confortável E tal E bonita Além de tudo E Os paralamas São artesanais Como eu já comentei Anteriormente Que eu fiz A partir de um paralamas Mais antigo Enferrujado Que tinha aqui Eu cortei Fiz as medidas E tal Ele fica bem fixo O da frente Tem função Mais de Não deixar o barro Espirrar No meu rosto E na câmera Quando eu estiver filmando E o traseiro Vocês podem pensar Que ele não serve Para me manter limpo Mas ele serve Mais O propósito De ele Ter sido instalado Aqui É Barrar a sujeira Antes dela Chegar no câmbio Dianteiro E na corrente Então Tentar manter A relação Um pouco mais limpa Por mais tempo Que é uma coisa Relativamente importante Se tratando De uma bike Pensada Para longas distâncias Preservar O equipamento E tal Então agora Falando um pouco Sobre a bike Em si A configuração Dela Faz com que seja Uma bike Ágil Esse garfo Tem com a geometria Que não altera A original Da bike Então ela tem Aquela Uma A dirigibilidade Semelhante A ela original Lógico que não vai ter O curso da suspensão Mas Faz parte Quando você coloca Um garfo rígido Faz parte Do pacote Você Que ele seja rígido É uma bike Que a geometria dela Ela tem uma frente Leve Ela não é tão Slack Quanto Por exemplo A minha outra bike A gravel Tem um ângulo De caixa De direção Mais inclinado Que deixa a direção Um pouco mais pesada Então essa bike Ela é de certa forma Um pouco mais instável Mas apesar de tudo isso Ela tem uma direção leve E o que significa Que eu posso Pôr peso Na frente Tanto é que tem As furações Aqui na frente Sem perder tanto A dirigibilidade dela Então ela não vai ficar Tão ruim De curva Ela é uma bike Excelente Para curva Para manobrar Em pequenos espaços Então posso fazer Um retorno Por exemplo Nessa trilha aqui Sem dificuldade alguma E a minha gravel A ferro velo Ela já tem que fazer Uma curva mais Carretona Tem que começar A fazer a curva aqui Para poder fazer O retorno Então essa aqui Já vira Basicamente no próprio eixo Então é uma bike Muito ágil Versátil De certa forma Esses pneus Duram bem Já estou rodando Com ele Há muito tempo E estão Praticamente Novos ainda É uma relação Muito Confortável De se utilizar Tem uma redução Muito boa Para carregar peso Ela permite A instalação De bagageiro Tanto na frente Como atrás Tem duas furações De caramaiola Dentro do quadro Mais as duas Do garfo Então Água não vai ser problema Uma bike Muito confortável Dentro dos Dentro da Do conceito De uma bike Rígida É uma bike Confortável Esse garfo aqui Ele não tem A mesma flexibilidade De outros garfos De cromo Outros garfos rígidos Que eu já utilizei Seja de cromo De carbono Então É uma bike Que pula um pouco mais Por isso que ela tem Esses pneus 2.3 Que quando você Deixa numa pressão Um pouco mais baixa Faz com que a bike Seja mais confortável Só que ao mesmo tempo É um garfo Que aguenta peso Tem o garfo Que estava na minha Ferrovelo antes Eu não confiava nele Nem sem peso Imagina com peso Tanto que eu até Vou substituir E assim que chegar O substituto Eu trago ele Para vocês Eu mostro os detalhes E tudo mais Então fiquem ligados Se você não quer perder Esse próximo vídeo Já se inscreva no canal Um outro dado Que talvez Muita gente se pergunta Que é uma coisa Talvez não seja Tão relevante Para uma bike De cicloturismo Mas é Uma informação Que muita gente Pergunta Que é o seguinte Quanto que pesa Essa bike Essa bike Ela Não foca tanto Em peso Apesar de vocês Falarem assim Nossa Mas você tem um monte De peça de carbono Na bicicleta E vai falar Que não se preocupa Com peso Bom Realmente Mas são peças Que também dá Para ter Até mais leve De alumínio Elas estão Peças de carbono Para outros propósitos No canote É para dar flexibilidade No pedivela Porque já veio Com a bike Não vou tirar Por causa disso No manete Também Já veio assim E a mesinha Porque ela é bonita Então não foi Tanto pensado Em ser leve Até porque eu tenho Mesa de alumínio Mais leve Que essa aqui E canote de alumínio Mais leve Que esse aqui Pedivela Também mais leve Que esse aqui Então Chega de enrolar Agora O peso dessa bike Sem a bombinha Sem a garrafinha Sem a bolsinha traseira É de 12.8 kg Isso com pedal Pedal de clipe E tal Com os paralamas E tudo mais Então assim Não é uma bike Pesada Tipo Uma bike Com menos de 13 kg Talvez seja A minha mountain bike Mais leve hoje Mas Também não é uma bike Leve Uma bike Com garfo rígido Ela estava montada Naquele último vídeo Em que ela aparece Ela estava montada Ela tinha 11.3 kg Então ela ganhou Alguns quilinhos Mas Não deixa de ser Uma bike Muito boa Para subida Ela é uma bike Rígida Uma bike Que transfere Bem a Sua energia E é uma bike Que tem uma ampla Relação E bastante Área de contato Então É uma bike Que sobe muito bem Então galerinha Esse foi o vídeo De apresentação Dessa bike Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder Os próximos vídeos Valeu pessoal E até mais